Lembrando que a Sarah é a nova líder no Big Brother Brasil, vida longa a nossa rainha, a gente fala disso daqui um pouquinho, porque antes eu quero mostrar o que a NASA aprontou hoje. A gente tem as imagens da chegada da sonda, a gente tem imagem, tem áudio disso, não tem? Coloca no ar pra mim aí pra gente ouvir, gente. Isso aí que você tá vendo é justamente o momento da chegada da sonda do robô explorador Perseverance, da NASA, que pousou na superfície de Marte no final da tarde dessa quinta-feira, sete meses depois da missão partir daqui da Terra. A chegada foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da Agência Espacial, né? Ocorreu na cratera de Jezero, local de pouso mais perigoso já atentado. Olha só, esse é bem o momento em que tudo aconteceu, essa mulher aí que é a responsável por fazer o pouso dela, né, do robô. E aí é o seguinte, a Perseverance levará vocês a qualquer lugar, postou o perfil do robô no Twitter, o NASA's Perseverance Mars Rover. O objetivo da missão, chamada de Mars 2020, é buscar vestígios de vida em um local do planeta que já foi um lago há bilhões de anos. Eles vão furar, né, a cratera e buscar, vão furar, né, onde eles estão ali na cratera e buscar essa areia, buscar essa coisa pra poder fazer análise. Acoplado ao Perseverance também está o Ingenuity, um helicóptero de 1,8 kg com hélices que giram cerca de oito vezes mais rápidos do que um helicóptero comum. Perseverance é um robô explorador mais sofisticado já enviado ao espaço e o mais recente robô da linha que foi enviado à Marte. Olha só, o nome do robô foi escolhido por um estudante da sétima série do estado de Virginia, anunciado em março deste ano. Isso aí que você está vendo, são as imagens na realidade, as imagens oficiais. A gente encontrou as imagens que foram publicadas, eu queria botar com áudio no ar, com áudio original, de uma pessoa que estava ali na sala de controle. Dá só uma olhada nessa imagem, é emocionante da gente ver. Pode colocar no ar, Tony, vamos lá. Ah, deu problema, não tem UVT? É? Ah, entendi. Tá bom, mas é sempre assim. Acontece, quem sabe faz ao vivo, meu. Ô, louco. São 10h07, meu diretor já está assim, não vai... Olha lá, agora está aí o UVT para você. Vamos lá. Olha lá. Esse é bem o momento em que tudo aconteceu, olha lá. Deixa eu explicar. Tem um cara aí que está com um capacete de realidade virtual, entendeu? Tem uma câmera, e você tinha condições de acompanhar tudo isso com um capacete de realidade virtual. Essa é a história. Não tem nada de que era alguém que estava lá. Isso trata-se de uma imagem de realidade virtual, mas é algo que é muito perfeito, é muito louco. É sensacional. Aliás, a realidade virtual é uma das armas também da NASA, que eles desenvolvem muitos simuladores para poder treinar os astronautas. Agora, vou dizer para você. Que sensacional isso, não é? E parece, na realidade, uma câmera. A câmera do iPhone é aberta em wide, né? Exatamente, mas nada mais é do que uma câmera de realidade virtual. Essa câmera está lá, é uma câmera de 360. Só que o cara que estava usando isso, gravou as imagens que ele estava vendo. Isso tudo em tempo real. Olha que sensacional. Muito, muito, muito legal mesmo. Eu fiz questão de finalizar com você. Enganou todo mundo, enganou até a minha. Aí o Tony viu as mãozinhas, não tinha visto as mãozinhas. E realidade virtual, resolvido o problema. Se você for 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 a 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 for. Obrigado.